Obrigado. 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 O tema da conferência é um enfoque heterodoxo sobre a moneda e também a moneda e seus usos. Eu vou começar com os dois palavras, heterodoxo e também a moneda e seus usos da moneda. Bom, eu passe ao francês. Heterodoxo, on pode l'entender de duas maneiras complémentares. D'abord, on desenvolve, na França, desde os anos 1990, uma abordagem heterodoxo da moneda e dentro de um campo econômico. C'est-à-dire que c'est l'heterodoxo ao mesmo da ciência econômica. E, também, vamos ver que essa dáborda as fronteiras de essa heterodoxo que representam a moneda e que eu defende. Eu não sei o único, mas é todo um grupo a defende essas ideias. E, bem, elas são também heterodoxas em relação à heterodoxia econômica, na medida em que nós militamos pela unidade das ciências sociais. Bom, eu vou falar primeiro dos termos de heterodoxia e de usos, que são os dois termos do título da conferência, centrales do título da conferência. E, então, Bruno Terez nos diz que um pode entender a heterodoxa de duas maneiras. Uma primeira que inicia nos anos 1990, em França, e que se construiu, um acertamento que se construiu, ao redor da moneda, desde a ciência econômica, mas que sobrepasa a ciência econômica e que vai às outras ciências sociais. E que é heterodoxa em dois sentidos. Heterodoxa, respeito à a mesma heterodoxia econômica. Então, os trabalhos que l'on faz sobre a monnaie se inscrito, então, na approche de economia institucionária, como uma variante francesa é a teoria da régulation, que você conhece. Mas, de certa maneira, nós a passamos da medida que nós pensamos que que devemos promover o reencastramento da ciência econômica na ciência social e, principalmente, na sociologia. Então, nós nos inscrimos em um acertamento, em uma compreensão institucional, que é muito própria da teoria da regulação francesa, que ele pensa que vocês conhecem aqui. E que nós sobrepassamos, que de alguma maneira também buscamos sobrepassá-lo, porque buscamos um acertamento, um acertamento de novo da economia dentro da ciência social. Então, isso implica um trabalho pluridisciplinário, e mesmo mais que pluridisciplinário, interdisciplinário, que mobiliza os conhecimentos das outras ciências sociais sobre o fato monetário. Outra ciência social, obviamente, a história, a sociologia, a anthropologia, a ciência política, etc. A psicologia, também. É um acertamento pluridisciplinário. e, inclusive, interdisciplinário. E que buscamos recorrer os aportes de outras ciências sociais ao redor da moneda, particularmente a história, a antropologia, a política, a ciência política, mas também a psicologia. Bom. Então, eu volto brevemente sobre o ponto heterodoxo no meio da ciência econômica. É claro, eu vou ser breve, porque nós contestamos, obviamente, a neutralidade, a hipótese de neutralidade da moneda que é subjacente à a teoria mainstream. Então, eu vou parar um momento brevemente sobre o carácter heterodoxo e, por que, basicamente, ao redor da moneda, por que, basicamente, queremos contestar, digamos, o presupuesto ortodoxo que subyace a compreensão da moneda. Bom. Eu passo agora à a approche propriamente dite. Il s'agit d'aborder o fenômeno moneda como um fato social total e, como um capital cultural, como um invariante antropologia, um enjeu político, um fato de discurso, para uma simbolização das práticas sociais. E você vai ver que, lá, eu desenvolvi uma série de termos que nos vem, seja de l'anthropologia, seja da sociologia, seja da história, seja da ciência política, etc. Bom, digamos que ele quer abordar agora o enfoque propriamente da moneda e, basicamente, o que ele sostén, o que Bruno Terez sostén é, ou propone abordar o fenômeno da moneda como um fato social total, que tem algumas implicações antropológicas, políticas e simbólicas. E veremos, ao longo da sua conferência, que ele vai nos falar de uma série de termos que vêm precisamente dessas ciências, dessas disciplinas. A teoria mainstream não se interessa na nature da moneda, mas, justamente, nosso objetivo, ao começo, é de nos interroger sobre a nature da moneda e do fait moneda. Então, meu exposé vai entender duas partes. Qual é a nature da moneda? Como podemos abordar a questão da nature da moneda? E a segunda parte, e lá, isso será em mobilizando a ideia que há uma continuidade a definir entre as monedas ditas sauvadas, anticas e modernas. É a partir do que há de comuns esses três grandes tipos de moneda que podemos observar na história da humanidade, que podemos tirar as propriedades comuns do feito moneda como feito universel, quase universel. Bom, a teoria ortodoxa não reconhece ou não se preocupa por a natureza da moneda. Então, nós nos preocupamos por interrogarmos ao redor dessa natureza e minha exposição vai estar dividida em duas partes. Uma primeira é uma pergunta de como podemos abordar a natureza da moneda e a segunda parte se vai fazer movilizando conhecimentos históricos e que, digamos, que tem como ponto de partida ele propõe que tem como ponto de partida que há uma continuidade entre as monedas antiguas e as monedas modernas. E é a partir de essa continuidade que nós podemos distinguir as propriedades da moneda como um fato quase universal. E a segunda parte, eu virei à a moneda, a seus usados historicos, a sua historicidade. O fato de que as monedas, em elas mesmas, não podem ser universeles. O fato moneda é universel. E a segunda parte, o fato de que as monedas modernas e quais são as coisas que constituem as excepções modernas na matéria moneda. Bom, em essa segunda parte, também virei sobre os usos históricos da moneda, é a dizer, sobre a sua historicidade. E, digamos que ele propõe uma leitura segundo a qual não é a moneda o que é universal, mas o fato monetário, o que a faz universal, e a partir disso, ele quer analisar os usos históricos da moneda. Bem, então eu começo sobre o que é a moneda, o que é a moneda? É uma questão muito basa. Eu não tenho a pretensão de dar a uma resposta definitiva, mas é, ao menos, se interroger sobre o fato moneda como sendo algo que relâve do linguagem, por exemplo. É um rapport social, um social, que relâve do linguagem. Nós contamos em moneda, nós fazemos de contabilidade em moneda, mas que não relâvam apenas do linguagem, pois a moneda se concrétize também em objetos, os objetos moneda. Então, um sistema de moneda, um sistema de moneda, um sistema de moneda, que são os movimentos agora, as pições, bilhões, etc. E um terceiro nível que é importante, é que, também, a moneda não pode funcionar só, é uma criação social, é uma instituição social, e, então, a moneda é também um sistema de reglas. Então, agora... Então, ele vai começar por perguntar-se, o que é a moneda? A moneda é algo muito complexo, porque, de fato, compromete também o linguagem. Nós, é um fato social, e nós, por exemplo, falamos de preços e fazemos a contabilidade de monedas, é a dizer, compromete o linguagem. Mas a moneda também é algo que se concretiza, é um objeto, está em monedas, está em peças, em bilhões, não? E é, também, um sistema de objetos, na medida que funciona como um meio de pago. E, também, um terceiro elemento, a moneda, ao ser uma criação social, é também uma instituição. Então, na minha economia, a moneda, a moneda, e a moneda, e o problema, é que a moneda, a moneda, e a moneda, a moneda, a moneda, a moneda, e a moneda, e a quase Nova Guiné, há muitas antropologias e tecnologias que nos mostram que essas sociedades são completamente monedas, e elas têm muito pouco de mercado, e elas têm muito dinheiro. Há duas teorias tradicionais sobre a natureza da moneda. A primeira, é que é uma criação do mercado e que nasce por o truque, e a segunda, é que a moneda nasce do Estado. Mas, há um problema, e é que os trabalhos de antropologia mostram que o mercado é um fato residual em muitas sociedades, e outras sociedades que não têm Estado e que, sem embargo, têm moneda, como é o caso do Papa Nova Guinéa, onde a gente vê que é uma sociedade onde existe a moneda e, sem embargo, não existe o Estado. Isso não significa que não há moneda que são criadas pelo mercado e as moneda criadas pelo Estado. Mas isso significa que isso é a contingência histórica. Se a gente procura a natureza da moneda através da história, a gente deve se retirar da contingência histórica em um primeiro movimento e voltar à historicidade em um segundo tempo. Isso não quer dizer que não há monedas que não foram criadas pelo Estado ou que não há monedas que não surgiram do mercado. Isso quer dizer, mais bem, que temos que vir sobre os fatos históricos e interrogarmos sobre a historicidade da moneda. Um outro exemplo, é a concepção evolutiva que a gente tem a de a moneda, que é muito presente, não apenas para os economistas. A ideia que nós temos, é que há um processo de desincorporação, de desmatérialização da moneda, que é uma tendência historica de longo prazo. que nós vamos para as monedas primitivas que são matérialisadas, ou seja, que são animais, que são céréais, que são coisas como essas. São concreto, as monedas que podemos reliar diretamente ao concreto. E nós vamos para as monedas metálicas, depois, das monedas de papel e agora, da moneda eléctronica. Cada étape, anulando as etapas anteriores. En pratique, é completamente falso. Desde que nós vamos, 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 desde que nós vamos comparar, por exemplo, a China e o Occidente, nós vamos perceber que as monedas de papel são apparidas antes das monedas metálicas, por exemplo. Então, nós temos um monte de contres exemplos que, que empêcham de ter esse discurso puramente evolucionista, y compris sobre as formas que o sistema dos objetos do mundo. Há outra terceira concepção acerca da natureza, do nascimento da moneda, e é uma concepção evolucionista, segundo a qual existe uma evolução na forma que toma a moneda e que iria de uma primitiva a outra, mais moderna que nós conhecemos. digamos, primitiva tomaria a forma de cereales ou outros materiales, e uma moderna segundo a qual a moneda está em metálico, em bilhetes, ou incluso em moneda electrónica. Essa concepção evolucionista assume que essa evolução, digamos, que cada estado vai anulando o anterior. Ele diz que isso é completamente falso e que se nos remitimos à história, por exemplo, à história de China, vamos ver que a moneda em forma de bilhetes, em papel, aparece antes que o metal. Então, a ideia que eu vou desenvolver aqui, é de ter todo o conhecimento sobre a moneda desenvolvido em um grande número de ciências sociais, para ter uma concepção de a moneda que possa ser recuperada por historias, sociólogos, economistas, para ter um discurso sobre a moneda que não seja contradicível com o discurso sobre a moneda em uma disciplina adjacente. Então, a ideia de unicidade da ciência social, ter uma concepção da moneda que vale para toda a ciência social. Então, o que eu vou tentar é tomar em conta os diferentes aportes da ciência social para construir uma concepção da moneda que possa ser recuperada, para que lhe podam echar mão os historiadores, os antropólogos, e que implique uma unidade da ciência social em torno à compreensão que se faz da moneda, e que, portanto, não implique que existam incoherências entre a forma incomodada entre as ciências sociais entendendo a moneda e como a disciplina adjacente. Bom, então, o resultado, eu vou te dar um resumo de tudo isso. O resultado de tudo isso, é que, a moneda é um fato simultaneamente mental e social, mental, é a dizer que a moneda é na nossa cabeça, ela é na das instituições, ela é na das objets individuais e collectives, idéais e matériais, econômiques, idéais e matériais, ela é, então, econômica à la fois, a través, a través, a través da circulação das objets de moeda, da economia, da economia, da economia, ela é também política, pois a moneda envolve a conflitos e des compromis, estabilização de esses conflitos sobre o poder, de um certo número de poder, então, vou ir direitamente aos resultados, os resultados são que a moneda é simultaneamente um fato mental e social, ela é mental porque está em nossa cabeça, ela é social também, é individual e colectiva, é ideal e material, é econômica, que vemos na circulação, e é política, política porque envia, ou remite aos conflitos de poder. Então, poder, primeiro, de nomear a unidade de contas, a unidade de contas, e também de fixar o sistema de contas, porque podemos comptar com diferentes bases, em decimais, em decimais, em hexadecimais, etc. Então, há um poder que se exerce sobre criar um sistema de contas como um grupo social. Então, poder, em primeiro lugar, porque a moneda é um exercício de nomear ou nomear a unidade de contas, fijar a unidade em que contamos, por exemplo, podemos contar em bases decimais, etc. E nesse sentido, isso pode nomear. E também, o segundo tipo de poder, é o poder de regulamento jurídico ou éthico de la criação de moyens de paiement, de objeção de moneda. Porque a moneda pode ser criada por todo mundo. Podemos nos colocar a dois e criar uma moneda comum. Então, se todo mundo faz isso, não há de ordem social possível. então, há necessariamente um poder que regula as emissões de objetos de moneda. o que tipo de moyens de paiement vai escolher para generalizar nossos contas sociais? Maravilha, de dons, contas de dons, etc. A moneda tem um poder de regulamento jurídico e ético. Por exemplo, se todos decidimos que vamos ter uma moneda, todo mundo, pois sim, vamos ter uma moneda, não pode existir um orden social possível, necessariamente, então, tem que existir um orden social, um poder de regulamento sobre essa moneda. A moneda, uma condição de nossa moneda diferente a uma moneda como uma moneda como um ödibilidade. A moneda, de que também, as a moneda, uma representação uma comunidade, das comunidades, da nossa comunidade, e da sua soberana que legitimam as regras do jogo precedente, as regras do jogo político. O jogo político deve ser legítimo. Também há uma dimensão simbólica da moneda, quer dizer, a moneda como laço social, porque, digamos, condensa constitui uma representação ética de uma sociedade e remite à soberania das regras legítimas que estão em jogo nessa sociedade, ou seja, essas regras que se definem no campo, no domínio do poder. Bom, então, eu vou partir para ser curtos, de a moneda como um avariante antropológico. E vamos ver o que podemos tirar dessa ideia. Então, a moneda, para a funder como um avariante antropológico, que deve ser um avariante antropológico. A nosso aviso, é uma hipótese que a desenvolvida, que deve ser uma hipótese que é como o tipo de big bang, que é a a mais satisfação para informar os problemas. Não é um sur, não mais, completamente. Então, uma estrutura symbolica universela. E, depois da moneda, há uma estrutura symbolica universela da dente de vida. Deuda de vida. E eu vou explicar o que significa. Então, a moneda, tanto que a variante antropológico, nós desenvolvemos uma hipótese, que é como a hipótese do big bang, é a dizer, que nós estamos completamente seguros, mas é a que mais nos satisfacen, e é a que é mais satisfacente. E é a moneda, tanto que estrutura simbólica universela. E a moneda, tanto que a moneda, tanto que não tem origem econômica, não tem origem política, mas que é uma origem symbolica. Uma origem symbolica. A symbolica é associada à a notion de dente de vida. A dente de vida, significa que, a se refere a um humano quando ele é na. Ele recebe a vida, ele a dente e a renda a fim de vida. E isso, é uma estrutura symbolica que é a mortalidade de humanidade, que é absolutamente estruturante, de nosso ponto de vista, para conceber as origens sacrificiais e symbolicas de a moneda, e também conceber o que é a souveraineté em um grupo humano. Então, segundo esta hipótese, a moneda não tem um origem econômico, nem político, mas um origem simbólico, que está associada à a deuda de vida. E esta deuda de vida, basicamente, consiste em que o humano nasce, recebe a vida e depois a dá, quando morre. É a dizer, está ligada à mortalidade humana. E, por isso, temos a hipótese do nascimento dos origens da moneda em uma dimensão de sacrifício, no fato do sacrifício. Então, o que significa que o humano nasce, uma vez que ele é elevado, e mais que ele chega ao idade adulta, ele se sente endetado vis-à-vis das poderes que são pensadas seriam a origem da vida. Quando o humano chega à a idade adulta, ele se sente endetado frente a poderes soberanos que é de onde nasce, de onde vem a vida. Então, a gente vê bem que, or, essa dada de vida entraina des paixões, des paixões sacrificais, à origem. Mas, essa dada de vida, no contexto moderno, se você quiser, é o paixão de imposto. Essa dada de vida compromete pagos de sacrifício. E essa dada de vida, se você quiser, se materializa através do pago de imposto. E então, a moneia à origem, as protomoneias, tudo o que você quer, são, em fato, os moyens de paixão nos paixões sacrificais. E a moneia, que você conhece sua forma abstrata, já, relativamente homogénéisada, e convencionada, são, em fato, os substitutos aos sacrifícios humanos ou animais. C'est-à-dire, os substitutos aos paixões em vida. C'est-à-dire, porque, na figura sacrificiel tradicional, há um paradoxo. É a-dia que, para reconhecer a dada de vida e que permite a acumulação de capital de vida no grupo social, é que, em sacrifício de vida. Então, há um paradoxo. Então, a humanidade seria saída em inventando de substitutos. É, então, a moneia como substituto nos paixões sacrifícios e também, de reconhecimento da soberania. Então, você vê que, lá, nós estamos realmente em uma figura toda a fé symbolica mas, que é de tipo muito estruturante, do mesmo nível, a minha opinião, que o tabu de incestes. É, a mesma forma, é convencional, é uma instituição humana, mas, em mesmo tempo, é algo que é considerado como ancrei profondamente na representação da humanidade como uma espécie morta e humanidade. Então, a moneia nasce da cabeça, nasce do cérebro, é uma crença, é um fato estruturante, se o querem, da mesma altura que o tabu do incestes. E nasce, então, como representação e está ligada a nossa concepção, ou a nossa consciência de nossa mortalidade. Então, as diferentes sociedades representam concrètement as detes de vida de forma diferente. C'est-à-dire, as diferentes sociedades se representam, concebem essas detes de vida de diferentes maneiras, tanto no tempo como no espaço. E, então, o que é importante, é que, desde que o parto da moneia, a dete de vida, a moneia como moyen de paiement de essas detes, para que essa moneia seja acertada dentro dos paiement de essas detes, tem que ser acertada unanimamente pela sociedade. E, então, Então, a moneda, para que seja... Algo que é muito importante, é que para que a moneda seja reconhecida como pago dessa deuda de vida, é necessário, é obrigatório que essa moneda seja aceitada de maneira unânime, é a dizer, que constitua uma convenção, uma crença social. Então, é preciso ver que mesmo quando as moneda são engajadas sobre o or, etc., a moneda é socialmente um fenômeno fiduciário, um fenômeno de confiança. É a dizer, quando a gente associa uma unidade de contas com um pão de metal, é uma convenção social, isso não envolveu a uma nature intrínseca de l'or, como sendo algo que seja capaz de ampliar a função. Então, por exemplo, pensemos em o ouro, inclusive o ouro, essa confiança, digamos que o fato de que o ouro possa funcionar, circular como moneda, é um fato fiduciário, é algo que remite à confiança. É a dizer, para que a gente chegue a ligar uma unidade de contas com um metal, não é porque o metal, por si mesmo, pode dar uma sorte de confiança, mas que há uma média, um fato mental, e é poder que uma unidade de contas se represente em um metal. Então, nossa aproximação da moneda, ou os três conceitos que são centrales para a nossa aproximação da moneda, são deuda, deuda de vida, soberania e confiança. Bom, deuda, vamos ver que, depois, na segunda parte de exposé, que as detes de vida não são as seulas que estruturam uma unidade de sociedade, ou até mesmo, porque as detes de vida se caractérisam por o fato de que não podemos nunca os pagar durante 5 anos. Não podemos nem os rembores. Não podemos apenas os honorar por des pagamentos, regulares, recurrents. Essas deudas de vida não são as únicas que estruturam as sociedades, porque, de fato, você não pode pagar essa deuda de vida durante a sua vida, você só pode honrar esses pagos parcialmente. E, então, o segundo critério, essa dete de vida, vamos ver que a exceção moderna, não é do fato de que alguns grupos sociais, para não citar a burguesia como a exceção, inventam um novo tipo de vendas, de vendas, por um contrato, e de vendas, através das quais, que nós podemos, se liberar, por des pagamentos em monto. Porque, também existe um segundo critério, e é o fato de que, de uma certa classe, digamos, por não dizer, a burguesia comercial, nasce um segundo tipo de deuda, a qual, você pode pagar, você pode honrar. Então, com a modernidade, o tessão social é estruturado a partir de detes que não podemos nos liberar, de detes tutelas, que podem ser vis-à-vis da puissance collective, que representam o criante, ou vis-à-vis de outras famíes, em exchange de dons, e não podemos nos liberar de um don, se reprens a these mausiana, e das detes que podemos nos liberar, que são de detes contratuais marchando, criadas em exchange marchando. Então, seguiremos na modernidade, no tecido social, vemos que há dois tipos de deuda. Uma primeira deuda, da qual você não pode se liberar, que é a deuda que você não tem com a coletividade, por exemplo, ou na perspectiva de Marcel Mosse, digamos, nunca se pode liberar do don, e há outro tipo de deuda, que é uma deuda contractual e comercial, da qual você pode se liberar mediante o pago. Então, você vê que agora, no discurso econômico, nós temos completamente desas de vida tutelares que eu falei, que são a origem da estruturação própria da sociedade, e nós não consideramos como desas que as desas horizontais, contractuais, das quais podemos nos liberar totalmente para um tempo monetário. Então, você vê que, por esse processo, há uma amnésia total da sociedade, mas não é só uma genéia historicista, pois, na verdade, essa ideia de vida toma na modernidade de formas modernas, mas ela persiste, senão, não poderíamos fazer sociedade. Então, o que podemos ver é que, em nosso tempo, em nossa modernidade, se aborram, digamos, essa concepção, essa consciência de uma deuda de vida, e só permanecem as deudas horizontais, as deudas contractuales. Então, vemos que há uma amnésia total da juventude, mas não somente da juventude histórica, mas em um sentido mais amplo, e essa amnésia, digamos, o que faz é desconhecer que existe uma deuda de vida sem a qual não seria possível uma sociedade. Então, eu passo, e o segundo volante, agora, é a saber a soberania. Como a moneia, qual a relação entretem a moneia com a soberania? Agora bem, o segundo aspecto é a relação entre a moneia e a soberania. Na evolução das sociedades, vemos que a concepção que temos de a soberania mudou muito. A soberania, a definição, é o poder superior na sociedade que é em impôs a todos os indivíduos e representa, na visão que temos da deta, o creancier da deta de vida e que, na base de essa creança, pode enxergar um certo flux de paixão, de paixão sacrifício. A concepção da soberania é muito evolução, mas a principal, a concepção da soberania, do poder superior, que é o creador da deuda, da deuda de vida. Então, o que é importante em mesmo tempo que a bourgeoisie inventou a inventado a deta de contrato que é o nível político se desgagou de uma nova concepção da soberania, a saber que a soberania não é pua referência à o do lado da vida de tipo religioso, do direito divino, mas se refere à a sociedade ela mesma, a saber a que a transcendência à a immanência. Então, ao mesmo tempo que se inventou a deuda contractual e a inventou a burguesia, então, houve um cambio na deuda da soberania política? Não. Houve um cambio na concepção da soberania política. Não, da soberania política. Da soberania. Bom, c'est a filosofia das lumiérias que elabora a concepção immanente da soberania através da notion da soberania do povo. É a concepção da filosofia das ruas que inventa a soberania do povo. E, então, o que acontece à esse momento lá? Em fato, a sociedade renvore a ela mesma, se dergale um poder ao dentro da sociedade que é soberana, e, os pagamentos para as detes de vida prenham uma forma fiscal. nascendo da mesma sociedade um poder soberano e, então, se dergale que é immanente na sociedade e se pagou a deuda através dos impuestos. Então, c'est a fable do contrato social, que a sociedade é criada por contrato e, a reícrito a história antiga dizendo que, a origem, os individus eram totalmente livres entre os outros e, por contrato, para regular as relações de força entre eles, a criado um poder um souverain, um souverain, um souverain, o leviathan de Hobbes, o governement dos proprietários de Hobbes, etc. É o contato do contrato social onde os individuais na origem todos livres se concertam para criar um poder e um Estado. Sim, é isso. Então, o Estado de droit do Vien devient um Estado mandatado pela soberania do povo e, neste momento, os Estados recuperam essa figura sacrificiel da dita, de vida, em transformando os paixões sacrificais em paixões a dos poderes que são que são para representar o souverain. Então, os Estados recuperam essa coisa do de Eles transformam as formas de pagamento, do sacrifício original, em formas de pagamento ao soberano. Agora, quando falamos de pagamento, falamos de imposto, não falamos de pagamento de uma deta. Isso é muito central, porque nós vamos ver que na conjeção atual, nós criamos uma hierarquia de criadores que é desfavorável à soberania e favorável ao tipo de contrato financeiro. Isso é central, porque não se fala de deuda, mas de imposto, e aí existe uma hierarquia de criadores. Então, na nossa aprovação, nós consideramos que uma sociedade, é um tipo de detas de diferentes tipos, de detas contratuais, mas também de detas tutelas, vis-à-vis de certains collectifs d'appartenance de nosso Estado, de nossa nation, mas também de detas tutelas quando você é membro de uma associação ou de um syndicato. Então, você vai pagar sua cotização sobre essa base, mas você não se liberar de essa deta, apenas pela morte ou pela imigração. Então, você vai sair do grupo, ou não morar, ou não morar, ou não morar, ou não morar. Mas, nesse momento, você não pertencemos ao grupo. Você vê, é por isso que você pode falar de deta, tutelar. E agora existe um tecido de deudas, se pode falar de deudas tutelárias, porque você não tem outra opção. Se não pagar a deudas, então, você vai sair do grupo, ou do país, ou do qual você pertence. Eu acho que é muito importante de ter isso em mente. São dois tipos de pagamento de detas tutelas ou de detas contratuais. Isso serve muito para analisar as conjonções, como a crise do euro. Por que? É muito importante ver que aí, então, eles seguem esses dois tipos de deudas, a deuda tutelária e a deuda contratual. É muito importante porque serve muito para entender o que acontece, por exemplo, no caso da crise do euro. Por que? Porque isso dá para a moneda uma dimensão de lia social e política importante. Porque a moneda é uma dimensão de lia social e política importante. Cada tipo de deta é um rapport social diferente. E, para entretenir esse rapport social, tem que ter uma moneda para pagar as detas e crianças, fazer circula as detas e crianças em um grupo social. Cada deuda é um tipo de relação social diferente. E, então, tem que ter monedas diferentes para pagar cada tipo de deuda. A moneda não é só necessário para intercambios mercantiles, mas também para... Para o circuito das finanças públicas e redistribuição. Para os circuitos das finanças públicas e da redistribuição. Também no caso da dons contra dons, tem que ter moneda específica. Então, essas moneda são, em geral, emissas ao seu grupo para ampliar essa função de reprodução de transações específicas. Então, elas são imitam no sentido de cada grupo de modelas específicas. Mas, para fazer sociedade, em mesmo tempo, tem que toda essa espéria de transações, contratação e tutelar, seja coerente entre elas. E seja articula entre elas. Mas também para que tenha sociedade, então, se necessita uma articulação entre essas diferentes modelas. E essa articulação se faz também através da moneda, como uma unidade de contas comuns. E isso se faz através do fato de que a moneda é uma unidade de contas comuns. Então, isso significa que vamos ter, em uma sociedade, de forma latente, diferentes modos de paiement, objetos de paiement que permitem fazer circulação de dons, fazer circulação, reprodução de Estado, de poderes públicos e fazer funcionar a economia marcha, mas que essas monedas, ou seja, essas monedas, essas monedas, essas monedas, essas monedas, entre elas, em uma unidade de contas comuns. Então, vamos ter várias monedas para que funcionem os diferentes circuitos, mas o central é que há uma paridade entre essas monedas através da unidade de contas comuns. Então, com uma moneda, você pode pagar impostos, fazer intercambios mercantiles, e fazer dons contra dons. Então, você vê uma ideia de uma moneda como operador de totalização de uma sociedade? Não. A moneda como operador de totalização de uma sociedade. Então, por exemplo, se eu prendo o caso de... Se você faz... Se a moneda não é alimentada em moneda que para o mercado, só para fazer funcionar as relações de mercado, se a moneda não é funcionária no mercado, e se não é funcionária para o mercado, se não há outra moneda que seja funcionária à l'Etat ou funcionária no circuito dos contra dons, se não há outra maneira funcionária para pagar o circuito das nossas comunidades, e a unidade social de uma moneda que se desculpe. E a unidade social se desculpe. Porque você impõe uma lógica moneda puramente marchante ao resto da sociedade. Porque se impõe uma lógica meramente mercantil ao resto da sociedade. E a sociedade não pode mais reproduzir o imposto, a fiscalidade e, então, os poderes públicos, a produção de serviços públicos. E, então, a sociedade não pode mais reproduzir o imposto, os serviços públicos. De mesmo que, nas relações entre famílias no meio do ordem doméstico, você perde um instrumento de paio para fazer circularem os dons e contra dons. Também dentro dos lugares, dentro da família, falta uma moneda para reproduzir os dons e contra dons. Você pode considerar que é exatamente a situação atual da crise financeira e econômica mundial. Eu vou pegar o caso da crise do euro. No caso da crise do euro. L'euro, como unidade de contas comuns aos europeus, como unidade de contas comuns para as nacionais europeus. E é o bem público que permite normalmente a sociedade de se considerar como uma totalidade. E é o bem público que permite a unidade europeia considerar-se como uma unidade simbólica. Mas como o monopole de l'emission moneta a sido dado ao banco comercial privado, e então a logica de l'emission moneta é apenas funcionária no mercado e não a reprodução do resto da sociedade. Mas como o monopole de l'emission moneta se entregou ao sector privado, aos bancos, então... Então... E a sociedade ela mesma reagir em contestando o euro e procurando a se reappropriar as formas monetárias que lhe permitam produzir os serviços públicos, de pagar os impôts, de fazer dons contra dons, etc. E a mesma sociedade reagir em contestando a mesma existência do euro. Então, há perda de confiança na moneta, pois a moneta não é um bem público comum. Há perda de confiança na moneta porque a moneta não é um bem público comum. Então, isso me leva ao terceiro termo, que é a notion de confiança, que é a que a gente faz funcionar. Isso me leva à terceira parte, que é a moneta como laço de confiança. Então, nós analisamos a moneta como um fato de confiança. Então, esta parte aborda a moneta como um fato de confiança, como faz a sociologia de Simmel e Simmel. E é que a moneta é uma crença social. E então, nós descompomos essa confiança na moneta em três termes. Você pode compartilhar esses três aspectos da moneta em três formas. D'abord, o que a gente considera como uma confiança routinária, uma confiança métodica, mimética, que é fundada sobre o fato de que eu aceito um meio de pagamento à sua valor, porque eu sou convidado que todo mundo vai, em volta, acessar de me repreender essa moneta a sua mesma valor. O primeiro é a confiança routinária, a confiança métodica, que consiste, ou é essa confiança que eu tenho, segundo a qual eu acho que todo mundo, quando eu aceito uma moneta, eu acho que todo mundo vai me volver a aceitar. E eu vou me volver a aceitar. Bom, essa é a rotina das transações. É o único tipo de confiança que é preso em conta pelos economistas, de uma certa maneira. Então, além disso, é uma confiança que é muito, muito, muito forte. Porque o maior dúvida sobre o fato de que, na sociedade, a gente vai me prender meu dinheiro na mesma valor, então eu sei que há de uma inflação, eu sei que as bancas são mais ou menos fragiles, essa confiança mimética, em fato, conduz muito frequentemente a crises monetárias. Então, essa confiança, essa confiança routinária, metodica, é a única que tomam em conta os economistas, de fato. E que, além disso, é uma confiança muito frágil, não? Porque existe a inflação, a crise... Digamos, este tipo de confiança é o que está no origem das crises. Então, no processo histórico, as sociedades foram dotadas de uma segunda forma de confiança, que se chama a confiança hiérarchica, que implica um poder superior sobre os emitidos de moedas, de moedas de paixão, e que permite, assura, que, verdadeiromente, os moedas de paixão vão ser mantidos à mesma valor, vão se exchanger a paridade se são emitidos pelos emitidos diferentes, etc. Então, como essa confiança rotinária, metodica, é muito frágil, nas sociedades se tornaram, ou digamos que se tornaram, se tornaram outro tipo de confiança, que é a confiança hierárquica, que implica o reconhecimento de um poder superior, ou seja, basicamente, o reconhecimento dos emitidos de moedas, que, basicamente, estamos falando, em nossos casos, da banca central. Mas, através da história das crises monetárias, nós nos percebemos que, mesmo que a maioridade hiérarchica, a valor da moedas, além do fato de que havia uma pluralidade de emitidos de moedas, de moedas de paixão, e bem, isso poderia também degenerar em crise monetária. Mas o que você vê é que, igual, quando existe um poder hierárquico da moedas, que controla, digamos, quem são os emitidos da moedas, também vemos que existem crises monetárias. Por quê? Porque esse poder monetário não era legítimo aos olhos da população ou da instituição fazia sentido. Por quê? Porque nós vimos que esse poder hierárquico não era legítimo aos olhos da população onde circulava a moedas. Porque, por exemplo, a política monetária menada por esse poder e, digamos, que falava em reconhecer os princípios de justiça que legitimam a pertenência a uma comunidade política. que esse poder é central, porque, digamos, que compromete assuntos de redistribuição, e distribuição, e distribuição. Bom, nós vemos muito bem uma política monetária restrítiva, nós vemos muito bem os efeitos que isso pode haver em um país, uma recessão, uma deflação, etc. E quem sofre da deflação? E quem sofre da deflação? Então, podemos ver bem que uma política monetária tem efeitos como a recessão ou uma deflação. E que, digamos, que quem... sobre quem caem os efeitos dessa deflação tem motivos para contestar a legitimidade de esse poder central hierárquico. Então, uma mena que corresponde bem à a reprodução de uma sociedade, uma instituição pacífica, deve ser adossada também à uma confiança, uma confiança éthique, que se refere a de princípios de justiça. Então, é necessário que exista outro tipo de confiança na moneda, e é uma confiança ética. que remite aos valores sobre os quais está construída uma sociedade e sobre os princípios de justiça sobre os quais está construída uma sociedade. Então, isso significa que uma moneda é aceitada porque ela é distribuída, repartida, em conformidade com as valores e as normas éthique em que a comunidade repõe a circulação. Isso significa que uma moneda é aceitada quando os critérios de distribuição, de repartida, são conformes à a ética em que essa moneda circula. Então, isso envolve à autoridade da sociedade. Essa confiança éthique, isso envolve à o que fonde em valor uma sociedade. E isso, é claro, um paramétro, uma dimensão cultural, heritê, todas as sociedades não têm a mesma história, os princípios de justiça. A justiça, ela não é necessária, não é necessária em mesmo termos. Então, podemos hiérarchizar diferente os princípios de liberdade e igualdade, por exemplo. Então, isso envolve um pouco a essa dimensão da necessária legitimidade do poder monetário. É o nível da materialidade, a moneda como sistema de objetos, de valor equivalente. Então, vocês veem, de fato, que esses três tipos de confiança remitem, se relacionam com os três estados da moneda sobre os quais já mencionei. E você pode ver, por exemplo, em primeiro lugar, que a confiança metódica remite à moneda em tanto objeto, ao objeto da moneda. A moneda éthica, a confiança éthica, ela envolve a esse nível symbolico de a moneda que é que a moneda existe na psíquia dos individus. É o nível do conto, do sistema de conto, da moneda, a dimensão linguagem da moneda, algo que envolve a uma incorporação da moneda, da moneda, da moneda, em tanto unidade de conto, e que remite também a essa dimensão do linguagem da moneda. E vemos que esse tipo de confiança está na psíquia, de nós, da maneira como a compreendemos. E a confiança hiérarchica envolveu ela ao nível do sistema de regra da moneda, da moneda como instituição, como organização, como sistema organizacional, e o da banca central, ou coisas como essas. Então, esse terceiro tipo de confiança, a confiança hierárquica, remite ao âmbito das reglas em que se move a moneda e remite, por exemplo, à a banca central. Então, você vê que, no tablo que eu lhe dei, lá, a conflito entre os diferentes catégores de detes, de confiança, a ideia que é que é que é que é a uma ideia instituição deshalb da moneda é que é dica é uma ideia social total, a uma moça, se você querer. Porque há uma multiplicidade de dimensões da moneda que aparecem ao lado de você. Aqui, em esta matriz, há três etapas de a mônia. A mônia como incorporada no corpo dos indivíduos, no escritório. A mônia como institucionalizada, em organização das instituições, das reglas. E a mônia como objectivada. A mônia que a gente põe na sua cabeça, na sua cabeça, na sua cabeça e no exterior. Então, vemos que esta compreensão da mônia, é uma compreensão que depassa uma teoria institucional da mônia e, de fato, propõe uma compreensão da mônia como um fato social total. Vocês podem ver que no quadro, porque converge, digamos, há uma multiplicidade das dimensões da mônia. Vocês podem ver na matriz os três estados da mônia incorporada, certo? A de a psique, institucionalizada, institucionalizada, em reglas, etc. E objetivada, que é a que vocês encontram em seu bolsillo. E, vocês veem que a confiança, é algo que... Eu fiz lá, os três catégores da confiança, certo? De même, lá, on verra l'idée de... Agora, c'est redondante, eu não vou entrar na explicação da coisa. Mas, o que é importante ver, é que podemos trocar isso com o que eu chamo de forma funcional da mônia, que é como se articula, entre elas, as diferentes dimensões da mônia. A saber... Vocês... Não vão entrar na explicação, mas vocês podem ver que as três catégores, é possível cruá-las com as diferentes funções da mônia, as diferentes formas funcionales da mônia. E aí, o que é que se retient da comparação entre as môniais antiga e as môniais modernas? É que, em fato, na característica que a gente oferece hoje à a mônia, a gente que a mônia é uma função de conta, uma função de paixão, de exchange, uma função de reserva, ou seja, de reserva de valor. Então, o que é que podemos retenir de tudo isso? E é que, quando a gente compara as mônias antiga, as selvagens, com as mônias modernas, a gente normalmente dizem, na teoria ortodoxa, que a mônia tem três funções. É uma função de conta, uma função de pago, uma função de reserva. O que a gente encontra quando se remite às mônias antiga e as selvagens, é que a função de reserva não é uma função inerente à a mônia. Então, isso nos leva a diferenciar as propriedades genéricas da mônia das propriedades históricas para sobrepassar essa compreensão ortodoxa da mônia. Então, em fato, como propriedades genéricas e como forma funcionária da mônia, é preciso retenir a função de pago e a função de pago e a função de pago. Mas, isso necessita também uma função de monnayagem, é a-t-se de uma função de pago 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 de pago. Esse processo é um processo de monnayagem, a môniação da mônia. Então, sim, podemos retener duas propriedades genéricas. as duas primeiras, a moneda como unidade de conta e a moneda como unidade de pago. Mas, inclusive, a moneda como unidade de conta, tem que ir mais além, tem que fazer um análise em termos de acuñação, porque para que uma moneda, para que um objeto, um metal, possa se convertir em moneda, precisa de uma autoridade e precisa de um processo de acuñação. E se o croise essas duas dimensões, normalmente, não deve considerar que a diagonal, pois, se você quiser, o conto é iminente incorporado, o moneda, ele é iminente instituição, e o paio, se refere iminente à a moneda objetiva. Mas o fato de não confundir essas duas dimensões é muito importante, porque isso permite atingir as ombres portadas de um estado de a moneda sobre os outros estados. Ou, se você quiser, ou, se você quiser... Então, vocês podem ver aí duas funções, podem ver a diagonal. E é que... E é que... E é que... É sim, e... A principal que a nossa ideia é um processo institucional, o processo institucional, ou, se pode ver que sim, ou, um interesse de liberalizar os estados e as funções de a moneda, é que em esta matriz se pode ver o sombra de um estado sobre os outros estados. E se pode descomponer as dimensões do fenômeno monetário de maneira mais complexa e mais interessante para entender como a transformação do nosso regime de escolaridade e do outro. Então, eu volto brevemente sobre a distinção entre a propriedade genérica e o uso da monia. Então, o uso da monia é um fenômeno de uma convenção que pode ser utilizada para diferentes tipos de usagens. Você pode utilizar a monia como um bem de prestigio. Você accumula o prestigio através da circulação de monia. Isso é o caso das sociedades sauvagens. Então, no capitalismo, essencialmente, usamos a monia para acumular de uma riqueza. Mas, há muito bem distingue a monia e a finança. Porque a monia... Então, para ir mais rápido, eu vou dizer que, em fato, os usados que podem ser feitos da monia podem ser contradicíveis com a reprodução da monia como instituição stable. Então, podemos ver que a monia tem diferentes usos através da história. Por exemplo, nas sociedades dichas, salvagens, a monia se pode atesorar ou acumular em busca de prestigio, nas sociedades capitalistas se faz em busca de riqueza. A monia... Digamos, o que é importante é que os diferentes usos da monia podem ser contradicíveis com a reprodução da monia. como instituição stable. En tanto que instituição stable. Bom, é através das análise de muitas crises monéticas que vamos falar esse dia, que vamos ver bem isso. Então, para terminar, a ideia de que na monia moderna, os usados em reserva de dinheiro, introduzem três contradicíveis, três antinomias que estão ao cœur da monia moderna. Então, você pode ver através... Isso nasce do análise de muitas crises monetárias. E é a ideia de que a monia, como meio de reserva, introduzem três contradicíveis, três antinomias. A primeira, o clássico, o que chamamos de ambivalência do dinheiro, a saber que é contradicível de colocar em reserva, de sair da circulação, um bem que é destinado a permitir a circulação. Então, é uma coisa clássica que é tratada em economia. A saber, a contradicível entre a circulação e a reserva. A retirada da circulação, segundo uma lógica que é muito diferente da lógica própria da circulação. A primeira dessas contradicções é a clássica e é a ambivalência que existe em reserva, em tirar da circulação a monia, precisamente quando a monia está feita para facilitar a circulação. Então, essa primeira contradicção é regula pelo jogo do tóp de interesse, que permite modular o que é colocado em reserva quanto a o que continua a circulação. Então, essa primeira contradicção é regula, pelo que conhecemos como a taxa de interesse, e basicamente busca, digamos, regular o nível de reserva com o nível de circulação. Portanto, podem existir crises, e são crises, quando essa taxa de interesse não consegue equilibrar esses dois montes. Então, há uma segunda autonomia, que é que a mônia ultima na sociedade, não pode nunca rembora-la. É uma deta tutelaire, se se torna. Quer dizer, quando você tem um bilhão em mônia oficial do Corte Legal Nacional, você pode não lhe mudar que contra a mônia do Corte Legal. Então, você não vai mudar. Então, isso é o que a mônia ultima da sociedade, é a deta ultima da sociedade. A mônia, como a conhecido, a fiat mônia, é uma deta tutelaire. E bem... A segunda antinomia, a segunda tradução, remita ao fato de que existe uma deuda tutelar que um não pode rembora-la. A mônia ultima, é a última mônia que não pode rembora-la. E alguém que perde a confiança na sociedade, na mônia de sua sociedade, ele pode sempre, com a mônia de outra sociedade, mudar a mônia de sua sociedade. Então, em fato, há uma contratação para uma mônia nacional, a da forma de ser o mônia de sua mônia ultima na sociedade nacional, mas também uma devise à estrangeira. Então, isso é reglado, em geral, com o tão de mudança, da mônia ultima, e nós vemos que lá, também, há uma crise, porque isso é muito importante. Então, esta antinomia, continua a explicá-la, e diz que, digamos, minha mônia, a mônia que faz parte da minha sociedade, eu posso intercambiar. Digamos que há uma crise, ou algo acontece, ou algo, essa mônia da minha sociedade, eu posso intercambiar por outra. Essa mônia pode ser uma divisa. E, digamos, essas duas partes, ela entra reglando a taxa de mudança. Sin embargo, vemos que também existe uma crise, porque é algo contradictório. Então, lá, on vê bem que é uma antinomia entre uma deta tutelaire e uma deta contractual. Pois que lá, para você desbarrascer da sua mônia nacional, tem que ir, para você desbarras, para você desbarras, tem que ir e convertir-la na mônia de outras sociedades. E, ao invés, essa contradição é muito interessante para estudar a crise que émane do fato que há um monopole bancair sobre as emissões da sua mônia nacional. Por que? Porque, normalmente, as detas bancas, as mônias, as mônias, são de crédito e de bí, que, normalmente, não são a mônia ultima da sociedade. porque, a pessoa que, se você quiser, a pessoa, que, que, a pessoa, que, 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 o remboursement de sua monnaie de depósito em billets da banca central do país. Então, desde o instante que toda a lógica de l'émission moneta é fundada sobre o fato de pensar que a monnaie pode ser puramente endogênhada no sistema bancaire, e bem lá, a monnaie bancaire se transforma em uma ideia que você quer dizer que você está emprisonnado no espaço bancaire porque você vai permitir que a monnaie bancaire de uma outra monnaie bancaire, mas nunca em uma monnaie fiscada emissada por o Estado. Então, isso causa o problema da construção do poder financeiro como poder soberano. E já vai. Sim, bem, esta contradição... que, digamos, permite ao fato de que estamos encerrados, digamos, que eu, com minha moneda, estou encerrada em um circuito de emissão e de cambio de essa moneda. E, quer dizer, envia a emissão endogênhada da moneda dentro do sistema e envia também uma reflexão sobre o poder financeiro ou o poder de emissão dessa moneda. A soberaneidade do poder financeiro. A soberaneidade do poder financeiro. Que é fundada sobre esse carácter endogênh da monnaie bancaire. que está fundada sobre essa característica endogênh da emissão da moneda. Muito bem. Agradecemos a Bruno, sua exposição, o mesmo que a os tradutores, Andréa Beltrán e Isle Boniek. Eu acho que foi uma boa invitação para que vocês vejam o artículo de Bruno no livro da moneda revelada por sua crise, que será lançado esta tarde. Bem, eu acho que podemos dar espaço a umas quatro perguntas antes de cerrar. Porque esta tarde, às duas e meia, temos um seminário sobre proteção social e post-conflicto. Bem, doi a palavra a quatro pessoas. Privilegiamos a cada... Bom, a pergunta é a seguinte. Se supõe os três princípios de confiança, deuda e soberania como universais. Que opina de as criptomonedas e o bitcoin, em específico? É uma moneda, tenendo em conta que nace de um hecho social, se poderia dizer, e cumpre com as funções de unidade de conta e unidade de pago. Se sim é uma moneda para você, onde quedaria o princípio de deuda e soberania em uma moneda que não está representada por nenhum poder central, nem é oficial de nenhuma sociedade. E onde quedaria a confiança? Se há quem têm confiança metódica, mas não pode haver, por definição, confiança jerárquica e ética, porque não há como um Estado que a produzca. E... Pois isso seria uma muestra, se não é uma moneda, de que a moneda se necessita uma autoridade? Bom, minha pergunta é neste sentido. Se na investigação, no trabalho, está vinculado os usos da moneda com o valor, digamos, ao nível do tempo. Por exemplo, se está manejando derivados financeiros, mercados ao futuro. Você mezcla, por exemplo, como disse uma vez, Manuel Castelo, o preço do valor do petróleo com uma acção de Microsoft, e joga, por exemplo, com o preço do café, etc. E pode fazer, digamos, uma espécie de... de jogo, de risco, em mercados de bursas, mercados de capitales, para, digamos, anteciparse ao futuro e comprar hoje. Digamos, estamos praticamente jogando com nosso trabalho de hoje, com nossos ingresos de hoje, nos estão dando crédito futuro, mas estamos gastando hoje nossos ingresos frente ao futuro. Há alguma relação entre o manejo do dinheiro, da moneda, com esses usos que está generando, por exemplo, a globalização, as bursas financeiras, os paraísos fiscais, etc. Bom dia. Quisiera perguntar-te, poderia considerar-se o saber académico uma forma de moneda? Bom dia, obrigado. Bom, vou fazer um pouco de contexto. Em Londres existe uma pequena comunidade que se chama Brixton, onde, efetivamente, existe uma moneda que tem a mesma paridade com o Pound, que é o Brixton Pound, e que, efetivamente, depois de recorrer todas estas etapas históricas da moneda da antiguidade, da moneda moderna, um se dá conta que esse tipo de monedas se são fatos sociais, porque a moneda que nós manejamos não, talvez, não significa um fato social porque não temos vivido, é uma cotididade. Então, a pergunta vai a... é possível que as pequenas comunidades ao redor do mundo podem transformar a sua moneda em verdadeiros fatos sociais? Bom, as duas primeiras questões vão ter a monnaie internacional. E então, é ainda específico, pois, a minha opinião, é uma monnaie internacional, é uma monnaie sauvagem. Pois estamos em uma sociedade sem Estado, no nível internacional, entre os Estados-nados, ou as férias-nados, etc. E aí, um espaço abstraído que é a lei das relações internacionais, e na qual não há de poder souverain. Então, há muitos de pessoas consideram que é uma sorte de estado de nature, que o estado internacional é um estado de nature, no sentido, onde há uns individus que não se submerem a nenhuma regula, porque não há de regula que pode ser obrigada para todos os individuais. Os individus étados. Então, a história do bitcoin, é muito interessante, porque é uma devise internacional de substituição. Isso envolve a outra questão sobre o mercado financeiro. Então, desde a fim de Bretton Woods, onde o dólar foi... Bom, ele pensa que o bitcoin é uma moneda internacional que se semeja ou que remite a as monedas salvagens, basicamente porque não há estado. Então, sabemos que há estados nacionales e que há algo que é como um espaço, que é um espaço abstrato, que é o espaço internacional, onde não há um poder único, e que é visto por alguns como uma espécie de estado de natureza, onde os homens não se sometem a alguma regula, que seja uma regula no sentido obrigatório. Então, para ele, o bitcoin é um tema muito interessante, e ele vê, ele compreende como uma divisa internacional. que é um mercado financeiro. Então, nós temos uma sociedade internacional, as Unas Unas, coisas como essas, com as organizações, mas, desde a fim de 1972, do sistema de Bretton Woods, não há mais uma moneda internacional reconnuda como legítima, e com as regulações que se impõem aos diferentes membros da sociedade internacional, e com respeito, como foi o caso. Então, o mundo... Então, nós vemos que há uma sociedade internacional, mas que não existe mais, isso que existia antes da caída de Bretton Woods, e é que existe um acordo e existe uma regula de legítima em relação à a moneda. Então, como há um vidro de autoridade sobre uma moneda, não há uma moneda, mas há uma multiplicidade de moneda que se confronte, que são em concurrence ao nível internacional. Então, nós temos duas soluções. O bitcoin, é recente. A financiarização e a vontade de transformar a moneda internacional em um sistema de produtos derivados. Então, nós podemos considerar que os produtos derivados são as moneda internacionales, e são um sistema moneda de substituição. Então, nós vemos... ... 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 vemos que há um vazio de autoridade, porque há uma multiplicidade de monedas que estão em competência. Então, que soluções emergem? Vemos que emerge o Bitcoin, em um contexto de financiarização e aumento de comercio de derivados, e então o Bitcoin podemos ver como uma evolução em esse contexto, e a moneda entra a ser então um ativo financeiro, sob essa lógica. É uma moneda que é um ativo financeiro. Mastercard, Visa, etc. E que, com as técnicas de biens comuns, de creative commerce, a sociedade civil vai poder criar uma moeda internacional de substituição que vai substituir o papel dos produtos de derivados, etc. Então, estamos, sob essa lógica, estamos em uma situação anárquica, de fato, um pode ver a Bitcoin como uma expressão do capitalismo libertário, e a Bitcoin, de fato, é como um fato anárquico, uma lógica sob a qual alguns buscam liberar-se dos operadores, tipo Paypal, Mastercard, e, graças, digamos, a desenvolvimento no marco do creative commons, se poderia criar, sob essa lógica, uma sorte de sociedade civil onde existe uma moneda internacional que substituir as regulações. Então, para o que é dos mercados financeiros, em fato, os produtos de derivados servem à assurar os riscos, ou contra os riscos de taux de change e taux de interesse, ao nível internacional, os dois antinomies que eu descrito a lheu, e, em se plaçando em posição de banque centrale, em fato, em equivalente de banque centrale. Então, para estabilizar os contatos, nós fazemos produtos de derivados, de futuros, de opções, de swap, o que permite estabilizar os contatos internacionais sem ter uma moneda internacional. Outro que noção, porque ela existe, é o dólar noção da BR, uma ideia de contatos internacionais. Mas não sabemos qual valor ela é. Para o Bitcoin, nós vemos que nos mercados financeiros, os derivados actúam como uma maneira de fazer frente ao risco da tasa de cambio. De fato, isso nos permite falar das duas antinomias das quais ela já falou. E, sob essa lógica, os derivados buscam ser uma sorte de equivalente à banca central, porque buscam estabilizar, digamos, as contingencias, a tasa de cambio. E, ademais, buscam estabilizar a tasa de cambio. Então, a confiança hiérarchica, são os mercados financeiros, são a criança, a criança, é a ficiência dos mercados financeiros, e a doctrine, é a doctrine de la teoria da ficiência dos mercados, dos mercados financeiros, de Fama e compaí. A doctrine, etc. Então, o caso de Bitcoin, o que é interessante é que, como é um anarquista, não queremos uma instituição superior ou relação horizontal é o logiciel, é o algoritmo que ama a moeda que é disposto assurar a confiança na moeda. Bom, então... Então, no caso do Bitcoin, o que é interessante como é algo que nasce como algo anarquista é que como não existe algo superior que dessa confiança hierárquica que necessita a moeda se supone, se assume que isso que pode dar a confiança reside no software, nos algoritmos. Então, em fato, são dois alquímias ideologicamente oposadas, mas... sim, alquímias, porque fazemos a moeda a partir de eletricidade em um caso, e em outro caso, fazemos isso a partir de produtos derivados que são completamente... bom, 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 só por tentar en agora. Agora, há um defalt da monead da crise de Bitcoin, o fitaSch de especulación sobre BTC ryla bauta bem que há um Spy que paraio MOA negociar se torta a estabilização da manifestação da vicenda da si . E, na verdade, a crise financeira é a expressão de uma crise monetária. Eu acho que a crise é profundamente monetária, incluindo a grande crise financeira. Então... Então, ele vê no bitcoin uma sorte de alquimia ideológica, porque, ao fim e ao cabo, é a eletricidade que se quer convertir em moneda. Igual passa com os produtos derivados, também vê uma sorte de alquimia ideológica. E digamos que ele pode ver que... o fato de que existam fenômenos de especulação ao redor da bitcoin, mostra a incoherência entre as formas como se acuña, entre as reglas em que está inserta, com o funcionamento. Igual passa com as crises financeiras, em relação com os derivados, porque ele cree, sabemos que há violentas crises financeiras, e, para ele, no fundo, essas crises financeiras são crises monetárias. Então, em dois casos, para revenir a Keynes, uma moneda internacional não pode ser uma moneda de reserva. Então, sobre o conhecimento acadêmico, eu não sei se é uma pista a seguir, para saber qual é a unidade de conta do conhecimento, e, depois, como... Mas podemos fazer uma metáfora, eu acho. Então, sobre o conhecimento acadêmico, é como uma pista a seguir, você deveria perguntar qual é a unidade de conta, mas podemos fazer, desde depois, metáforas. Para o que é das moneis locales complementares, sim, 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 bem que a moneda seja um fato social total, um fato de confiança, como construímos a confiança na moneda, através da forma metodica, de uso, uma autoridade que regla, que estabelece algumas reglas, mas essas reglas devem ser legítimas por uma autoridade superior, que é o grupo. E isso... Então, em relação a as monedas locales complementares, sim, evidentemente, isso é uma prova que a moneda é um fato social total, porque, digamos, que você vê no nascimento dessas monedas que há uma autoridade, que há uma legítimidade, mas essa legítimidade deve, digamos, deve ir a algo superior, e nesse caso, algo superior é o grupo. E isso mostra em nós todo o fenômeno de a emergência de essas monedas locales, isso mostra que o regime moneda central da Banco Central Europeia não é legítimo, porque ele prive uma grande parte da população europeia de acesso à a moneda, e essas populações reemetam e podemos ver na emergência de todos esses fenômenos do surgimento de monedas locales, que o regime monedário central da União Europeia não é um regime legítimo, porque, precisamente, a sociedade se apropia de essa moneda e cria suas monedas. é uma contestação do regime central da União Europeia é uma contestação do regime central do regime central monedário europeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.